Para Mogi, a noite de ontem deu um ponto final para a equipe no Campeonato Paulista. O time precisava de uma vitória contra a Bauru para manter as chances de classificação na Série Ouro, mas não deu certo. A força que vinha das arquibancadas não foi a mesma que se viu na quadra. Mogi sentiu a pressão. Do outro lado, jogadores como Taylor, Ficha, sem falar o resto. Uma equipe que literalmente voou no gigante Hugo Ramos. Bauru mostrou um garrafão refinado. Se o americano de Mogi errava na boca do aro, o de Bauru não perdoava. Com muitos jogadores sem inspiração no primeiro quarto, Thomas ainda tentou resolver. Mas quando até o pequenino Taylor pega o rebote é porque a coisa está feia para os donos da casa. Por isso o placar foi de 32 a 11 para Bauru, que começou o segundo quarto esbarrando mais na marcação de Mogi. A torcida jogava junto em cada cesta. Em cada defesa. Mas os erros eram muitos e a minoria que veio de Bauru até Mogi das Cruzes parecia estar em casa. O primeiro tempo terminou com o adversário administrando a vantagem e o placar foi de 55 a 35 para Bauru. Mas aí, nos dois últimos quartos, aí nada. Foi a mesma coisa. O clima até esquentou. Mas só pelo lado de Mogi das Cruzes, porque Bauru passeava na quadra. E foi nesse clima de tranquilidade que Bauru fechou a série em 3 a 0 com o placar de 96 a 77. Com esse resultado, Mogi das Cruzes dá adeus ao campeonato paulista. Já Bauru, classificado para as semifinais, apenas aguarda o resultado dos playoffs entre São José e Franca. Não dá para escolher. São duas cidades tradicionais. Lógico que o projeto São José está mais forte. É uma equipe no nível internacional, vem disputando as finais. Mas Franca também, apesar da renovação, é uma equipe forte. A felicidade de Guerrinha, que até cumprimentou os torcedores da casa, contrastou com a tristeza e choro dos jogadores eliminados de Mogi. É difícil falar agora, depois dessa derrota, eliminou para o 3 a 0. Mas a equipe de Bauru está de parabéns também, porque é uma excelente equipe, está muito tempo junto. Mas também não podemos deixar ele enaltecer nessa equipe de Mogi, que batalhou até o final. Mas a paixão das arquibancadas é um verdadeiro casamento, que parece que nunca vai acabar por aqui. Um apoio incondicional e o exemplo. Os torcedores aplaudiram o time e mostraram que esse amor vem na alegria e na tristeza. Até agora os objetivos foram alcançados. A vaga para o Paulista, a vaga para o NBB. Então o time está bom, merece a confiança da torcida ainda. Não tenho muitas palavras, só tenho que agradecer a todos aí. Meu voto é de confiança e quero aproveitar e chamar para eles para começar os jogos do NBB também. E a diretoria do Mogi Basquete confirmou há pouco a demissão do técnico Marcelinho Ribeiro. A decisão saiu hoje de manhã numa reunião e foi tomada em comum acordo. Ainda segundo a diretoria, a troca de técnico faz parte de um projeto de renovação da equipe para os jogos abertos e o NBB. Ainda não definiram o nome do próximo comandante. Por enquanto, o auxiliar técnico Erasmo de Campos comanda os treinos. E hoje à tarde será feita uma outra reunião para definir o futuro dos jogadores que têm um contrato para vencer no final de novembro. Por enquanto, nenhum atleta foi oficialmente dispensado da equipe. Por hoje é só. Amanhã, Pedro Vieira está de volta. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri